Esta creche em Brasília acolhe crianças de até 5 anos. Aqui, elas brincam e conhecem as primeiras letras. Um momento importante para o desenvolvimento e a aprendizagem. A creche tem muita importância para a educação porque ela passa não só do cuidar, para o educar também. Então, essas crianças aqui dentro já são desenvolvidas pedagogicamente a partir do momento que elas entram. E para atender cada vez mais crianças nesta faixa etária e dar aos pais mais condições de saírem para o trabalho, o Ministério da Educação vem investindo no aumento de creches. Dados do Censo Escolar, feito pelo Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, mostram que houve um aumento de quase 20% nesse tipo de escola entre 2013 e 2017. A quantidade de alunos matriculados em creches também aumentou 94,5% nesse período. Outro dado divulgado pelo Censo mostra que, no país, são 184 mil escolas de educação básica. Mais de 60% delas estão sob responsabilidade dos municípios e a maioria oferta um ensino fundamental. O estudo revela também que houve um aumento de mais de 20% no número de jovens no ensino médio em tempo integral nas escolas públicas. Para a ministra substituta de educação, com a reforma do ensino médio, anunciada no ano passado, esse tipo de ensino deve ficar mais atrativo. A expectativa é que, com essa flexibilização, os alunos tenham mais interesse, novas oportunidades de formação, novos itinerários formativos, que vão tornar o ensino médio mais atraente, os alunos vão aprender com mais vontade, vão ter novos interesses, vão poder seguir um itinerário profissionalizante, se for o caso, ou aprofundar em alguma área acadêmica de seu interesse. Enfim, é assim que funciona praticamente no mundo e em toda a América Latina e o Brasil agora também terá o ensino médio nessa linha. O Censo também traçou um perfil dos professores no Brasil. São 2 milhões de docentes em todo o país. A maioria são mulheres, que dão aulas em escolas públicas para ensino fundamental. Em relação aos professores de ensino médio, a grande maioria, mais de 90%, tem o ensino superior completo.